As duas capitãs, lado a lado. Vocês conseguem ganhar bem? No Brasil? Sim. Mil euros aqui, lá no nosso é quatro mil reais. Entendeu? É quatro vezes mais. Darlene e Ana Borges, antes do derby. É a minha primeira vez que eu estou vendo ela. Vários vão estar aí querendo erguer essa taça. Não é só nós, acho. Mas que vençam melhor, né? Um jogo bem importante. Eu já sou ansiosa normal e acredito que desde hoje já estou. São estes jogos que a gente quer. Jogar com o Benfica, jogar no estado da luz, com muita gente. Eu acho que isso faz mesmo parte do crescimento. Você toma como capa ao jogo? Não. Começa o jogo das perguntas. Gostava de saber qual é que é a fórmula, a tua fórmula de marcar tantos gols. Acho que é a questão do trabalho, né? Ter aquela vontade. Eu sou uma pessoa que tem os meus objetivos. Tento atingir sempre. E é onde eu coloco na minha cabeça. Eu quero atingir tantos gols. Darlene é a melhor marcadora da Liga. Já leva oito gols. Esta temporada, o ano passado, marcou mais de cem. Vai dar muito trabalho. Vai dar o brilho dela dentro do campo e tentar ajudar a equipa dela. E acho que a Darlene habituamos a isso mesmo, ao espetáculo. A Ana é uma jogadora exemplar, assim, né? Espero que ela possa, igual ela falou também, que ela possa ajudar bastante a equipa dela. Mas também com aquele dedinho assim, né? Torcendo um pouquinho contra. O Benfica tem o melhor ataque e a melhor defesa. O Sporting ganhou ao campeão nacional, o Braga. Em campo, Ana vai enfrentar amigas da seleção. Você, como amiga da Cici, da Tita, da Raquel, e agora ter que jogar, assim, principalmente contra, né? E encarar a Cici ali atrás. O que você vê nisso? O que você acha? Como você vai encarar isso? Lá está dentro de campo. Somos rivais. Desejo-lhes sempre o melhor. Não seja com o Sporting. Acho que é bem legal esse momento, para tirar um pouco aquela rivalidade de lado, né? Muita gente não vê este lado. Muita gente só vê o nosso lado lá dentro e o facto de ser um Benfica Sporting, vão associar a uma rivalidade que é uma coisa má. Acho que nós temos que passar a parte de que isto não é má. Isto é um espetáculo. Este será o primeiro derby oficial no Feminino e, logo, no Estádio da Luz. Acredito que ali vai estar tanto torcidas do Sporting como do Benfica. Isso vai só agregar. Para mais o facto de se jogar no Estádio da Luz, vai muita gente ao estádio porque vai. Queremos que não é um derby, seja feminino, seja masculino. Os adeptos querem é isto. Ambas as equipes estão estudando uma outra, isso é normal. Vai ser um jogo espetacular, independente das rivalidades. São os níveis de concentração que têm que estar altíssimos. E acho que estes jogos, muitas das vezes, se decidem por pequenos pormenores. Antes deste jogo a contar para o campeonato, a estreia em campo do frente a frente foi a 30 de março. Viva Moçambique! O jogo solidário pela tragédia em Moçambique bateu o recorde de assistência num jogo feminino em Portugal. Mais de 15 mil espectadores. Você olha na hora que aquela juiz apitou aquele pênalti. Eu só olhei assim para trás, assim, lá no telão. Falei, não acredito. A vitória estará nas bancadas, um jogo grande no maior estádio do país. O que eu queria mesmo para o jogo de sábado era que os adeptos olhassem para isto como um espetáculo. Que não olhassem para os singles e para as guerras que continuam a haver. Acho que o futebol feminino quer estar fora disso. Acho que não só no futebol feminino, não é? Teria que ser muito assim também no futebol masculino. Eu não sei se posso dizer, mas eu tenho um sobrinho que ele é doente pelo Benfica. E tenho duas sobrinhas que são doentes pelo Sporting. E eles vêm de propósito ver o jogo. Ele vem equipado à Benfica, elas vêm ao Sporting. E não é por aí que tem que haver uma guerra. O futuro do futebol feminino joga-se em partidas como esta. E nos sonhos de menina. Darlene, em São José do Rio Preto. Diz o meu pai que às vezes eu ia jogar com os meninos, eles não deixavam. Eu catava uma faca e queria furar as bolas. Mas eu não lembro disso. Ana, em Govaia. Nós abrimos portas para uma geração do touro que está a chegar. Cada uma que eu posso falar e conversar, eu falo, cara, luta, fecha o olho e fala, eu quero isso. Você tem que sempre ter um objetivo na sua vida. Se você quer ser jogadora, se você quer ser atleta, luta para isso, porque você vai conseguir. E o jogo segue dentro de campo. Nos vemos sábado. Nos vemos. Boa sorte. Bom jogo.